Começa agora o programa José é o Prefeito, Silvana Vice, 25. Você tem todos os motivos para se revoltar contra a falta de energia e os transtornos que ela tem trazido. Eu sei que não está fácil e para piorar, isso tudo está acontecendo em meio a uma pandemia. Macapá está vivendo tudo o que nenhum de nós gostaríamos de estar vivendo. É inaceitável que a Isolux, a empresa responsável pela subestação que deixou Macapá no escuro, não tivesse um plano B para restabelecer prontamente a energia. Eu não aceito que essa empresa não esteja tomando todas as providências necessárias. Ela deveria estar desde o primeiro dia, indenizando todos os prejuízos que causou a você e a nós todos. Era o mínimo a ser feito. Hoje, a Eletronorte vem cumprindo um papel que deveria ser da Isolux e tem trabalhado dia e noite para resolver o quanto antes essa situação. Temos o governo federal empenhado, atuando fortemente e trazendo os equipamentos que a Isolux já deveria ter disponíveis para que você não estivesse passando por isso. E tenha certeza, eu estou cumprindo com a minha obrigação de articular em Brasília e cobrar as soluções urgentes para esse problema que está afetando diretamente a sua vida. O rodízio é ruim, precisa ser melhorado urgente. É uma solução limitada diante de todos os transtornos que estamos vivendo. A recuperação parcial da energia realmente não resolve as coisas. Eu sei o quanto é difícil, mas a gente precisa separar as coisas. O que está em jogo domingo é o futuro de Macapá. É a educação, a saúde, o transporte, o trânsito, o saneamento básico e tudo aquilo que você tem direito, além da energia elétrica. É com responsabilidade e união que Macapá vai se desenvolver e nós nunca mais passaremos por isso. Ninguém consegue resolver a Macapá dos próximos quatro anos sozinho e mentindo para você. O que estará em pauta nessa eleição não cabe em um discurso vazio do deputado Furlan, muito menos da deputada Patrícia, que diz que vai resolver tudo, mas não diz como vai resolver. Ou do Capi, que é o candidato do passado. Avalie o que é melhor para o desenvolvimento da nossa capital. Arriscar uma aventura, voltar atrás ou dar continuidade ao trabalho que o prefeito Clécio vem fazendo. Com equilíbrio, respeito e transparência. Eu sei que mesmo dando passos importantes e com todas as nossas conquistas, não deu para fazer tudo o que eu pretendia fazer. Mas agora nós não podemos perder a oportunidade de avançar muito mais. Não é hora de voltar atrás ou de embarcar em aventuras arriscando tudo o que já conquistamos. É com Josiel e Silvana, que são dois gestores experientes, com a bancada unida e com a força do Davi em Brasília, que poderemos preservar as conquistas, vencer as dificuldades e ir muito mais longe. Estamos vivendo uma crise econômica. Em Brasília, eu vou seguir lutando para defender e fortalecer Macapá, liberando os recursos que estão gerando empregos e preparando a nossa capital para o futuro. Eu tenho certeza que com Josiel e Silvana, Macapá vai seguir segura pelo caminho que está dando certo. Eu e Josiel seguiremos lado a lado na prefeitura, trabalhando muito para ir mais longe em todas as áreas. Só unido e forte, Macapá vencerá todas as dificuldades. Por isso, peço, domingo, vote Josiel e Silvana, vote 25. Você tem uma escolha muito importante para fazer no próximo domingo. Arriscar tudo o que foi feito pelo Clássico, com políticos que se fingem de novos, mas já estão aí há muito tempo e não resolveram nada. Esse é um risco desnecessário. Pense nos próximos quatro anos. Você sabe que só com força em Brasília e União, Macapá avançou nos últimos anos. Acredite, ninguém vai conseguir desenvolver e vencer os problemas de Macapá sozinho. Só unido e forte, Macapá vai mais longe. E é por isso que eu peço seu voto. Domingo agora, vote Josiel e Silvana, vote 25. Macapá não vai parar, ô lê lê. Dia 15, vote 25. Vote Josiel Prefeito e Silvana Vice. Hoje quero lhe agradecer e convidar para refletirmos sobre as dificuldades que Macapá enfrentou este ano. A pandemia da Covid nos mostrou uma saúde sucateada e a morte de várias pessoas. O apagão nos deixou sem luz e água, ficando nossa cidade um caos. Vamos agora escrever uma nova história. Vá às urnas, vote Patrícia, vote 19. Quero te agradecer por nos acompanhar desde o começo. Pedir que olhe a história dos candidatos e compare o que estão dizendo com o que fizeram quando estavam no poder durante os últimos 25 anos. Faça uma reflexão dos laços familiares e veja o quanto de atraso isso nos causou e pode nos causar ainda mais. Queremos uma Macapá que abra as portas para as pessoas. Uma cidade empreendedora. Neste domingo, você vai votar. Eu te convido, vamos juntos, respeitando as diferenças, valorizando o que é nosso, do nosso jeito, do jeito de ser, do povo daqui. Vem comigo, escuta o sinal, escuta o teu coração. Vem com 23. Prefeitão, ele é comprometido com a saúde e educação. Prefeitão, Prefeitão, é o único capaz de mudar a situação. Cheguei em Macapá, ainda criança, com apenas 8 anos. As mãos que me trouxeram foram as mãos mais importantes da minha vida. As de meu pai, Guarací Silveira. Ele vinha para cá a negócios e aí eu comecei a trabalhar juntamente com ele. E com ele aprendi os valores da fé, do trabalho e da família. Sou como tantos que foram abraçados por essa terra. Macapá é uma mãe que fez de mim um grande líder. Hoje, eu tenho um encontro com o reino, eu tenho um encontro com a saúde, eu tenho um encontro com Deus. Se prepare, porque chegou a hora e os milagres já estão sendo liberados. O impossível já começa a acontecer. Eu sinto a presença de Deus neste lugar. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais ouro que o ouro puro de ouvir. Se você desistir, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Na última terça-feira, o professor Marcos protocolou o pedido de adiamento das eleições junto à justiça eleitoral. Que, somando a força das manifestações populares, foram fundamentais para o adiamento necessário das eleições. O povo de Macapá, mesmo diante de todas as dificuldades, sem água, sem luz e sem comunicação, foi às ruas e mostrou que tem a força para mudar qualquer cenário. Nesse momento, o mais importante é garantir a retomada dos serviços públicos essenciais para devolver a dignidade ao povo macapaense. Temos um propósito na política, que é de promover o bem comum. E disso, não abriremos mãos. Enquanto alguns se aproveitam do caos para se promoverem de forma oportunista, nós continuamos firmes na luta pela garantia dos direitos das pessoas. A nossa campanha continua. E você, que está cansado desses governos e dos oportunistas do caos, venha somar na nossa luta em busca de melhores dias. Para mudar e fazer diferente, vote em quem defende você. Vote professor Marcos. Vote 13. No meio de tanto descaso e incompetência, o que nos motiva é esse sentimento de mudança que emana do povo. Chegamos na reta final desta campanha. Mas essa não é a reta final dos nossos sonhos. Eu quero agradecer todos que me receberam, que ouviram nossas ideias e que acreditam numa Macapá melhor. Continue acompanhando o nosso trabalho nas redes sociais. E vamos juntos, lutar pela Macapá que queremos. Tivemos uma campanha eleitoral muito tumultuada. Pandemia, apagão, desconfiança na política e nos políticos. Mas o seu voto tem poder. Nossa cidade pode ter uma educação de qualidade, saúde para todos e apoio aos que trabalham. Essas propostas são a minha história. Sempre estive ao lado do povo. Isto ninguém se atreve a negar. Ser novo é ter ideias novas. É ter coragem, experiência e compromisso. Com a certeza de dias melhores, peço seu voto para governarmos juntos. Para fazer o certo, para fazer o bem.